Quero parabenizá-lo, juntamente com a mesa, viu? Por 37 milhões que foi destinado ao coronavírus, aí ao combate, a assinatura ativa sempre na frente, o presidente com a sua sensibilidade e eu me sinto orgulhosa de fazer parte de um legislativo tão importante quanto o nosso. Presidente, protocolamos ontem um pedido à Casa Civil para que agilizem o mais rápido possível o aplicativo Salve Maria. Vocês sabem, é do conhecimento dos deputados, que o aumento de violência contra a mulher durante a quarentena tem se dado com mais de 15% dessa violência. O aplicativo Salve Maria será de grande importância e de grande valia, já é aprovado por essa casa, sancionado pelo governador e nós pedimos imediatamente, então, a efetividade desse aplicativo. Tenho certeza, senhor presidente, que posso contar também com a vossa excelência para fazer isso pela Casa Civil, ao governo do estado, para que possa usar de que forma, fazer isso o mais rápido possível. Também entrei com requerimento pedindo ao governador do estado e vi que prontamente já fui atendida e já era um desejo do nosso governador usar as universidades e seus laboratórios para dar um reforço aos testes da questão do coronavírus. Isso já fui atendida, quero agradecer aos deputados que também, de alguma forma, muito prestativa nos ajudaram junto ao governo do estado. Foram vários deputados pedindo isso e o governador atendeu. E dizer que para nós é um prazer, presidente, poder nesse momento de crise quanto deputada ajudar a população de uma forma, às vezes, aqui do outro lado, online, de um momento difícil desse poder servir a nossa comunidade, o nosso povo e, principalmente, as nossas igrejas, a qual eu faço parte, que nesse momento se sente tão acuadas, escondidas entre quatro paredes, sem poder fazer cultos, mas entendendo que é um momento necessário e que o governador tem feito tudo para, muito em breve, a gente poder voltar à ativa com os cultos nas nossas igrejas. Muito obrigada, presidente. Essa é a minha fala nessa tarde.